Pode não estar chovendo ainda a água bem-fazer e abençoada que nosso querido Deus nos dá em sua misericórdia. Mas em Caicó, eu quero ver não chover alegria, amizade, acolhimento, aconchego. Aqui é uma sala de visita de Caicó. Onde é? Porque a lanchonete de Sassá e Santana em Caicó, cada mesa é uma mesa social. Você não vem se você não quiser. Venta uma banho nas picas do amor de Caicó. E chuva vem com a graça de Deus. Chuvas no Nordeste. Quando tiver caindo chuva no Nordeste, a gente em Caicó dizer, baixa a mão mãe de Deus.